Oi gente, eu não sei se eu vou começar esse vlog dessa parte, se eu vou fazer uma introdução antes, ainda não sei Mas tô aqui num lugar cheio de verdinho, porque hoje a gente decidiu que a gente ia fazer coisas de adulto Aí agora o que eu vim fazer? Eu vim olhar uns verde, porque lá pra casa tá faltando uns verdinho No projeto tinha vários e a gente deixou por último e a gente vai comprar muita coisa hoje Então olha, Nossa Senhora do cartão de crédito que me abençoe Finalmente a gente vai ter o nosso cacto, porque é difícil de achar cacto aqui em Porto Alegre nós achamos O que que tu gostou amor? Bambu Bambua Na minha loja preferida, nem sei se pode filmar aqui, Zara Home Comprei umas coisinhas que eu queria, se tem Zara Home que gostar a gente vai Porque tem coisas que são realmente muito caras, mas tem uma outra que tu consegue achar por um preço bom, sabe? Depois que eu descobri isso eu vivo aqui, porque a gente já fala Nossa, se eu entrar nessa loja eu vou ter que tá deixando meu rim Mas não é assim não Pausa pra comer Fomos na Floricultura, aqui de Porto Alegre que a gente foi, foi a Meu nome é amor? Blooming Garden, depois fomos na Zara Home e na Kamikaze Comprei coisinha nos dois, umas porções quando a gente chegar em casa Tô empolgada, mas estou um pouco triste Porque gasta muito né amor? Resolveu chorar bastante nesse vídeo, tá? O que acontece? Por um bom tempo a gente ficou só gastando, porque tinha que comprar um monte de coisa Pra casa mesmo, do zero né? Mas depois a gente parou, porque eu resolvi fazer o Duda todo dia Como em 2016 eu fiquei só focada na casa e não me dediquei tanto ao canal Eu resolvi que a partir de julho eu ia me dedicar ao canal e dei um pause na casa, sabe? Porque não dá pra fazer tudo gente, não tem como Daí agora a gente tá voltando com a decoração, porque eu quero fazer os tours pra vocês Inclusive comenta aqui embaixo, hashtag quero tour Se tu quer que eu faça tour aqui no canal, porque como eu faço tempo que eu não falo disso aqui O público mudou muito, a gente cresceu bastante, que eu não sei já do interesse de vocês Mas se vocês não se interessarem tanto eu posto lá no Instagram da casa, né? O arroba casa.10 Inclusive se tu não segue segue lá Mas se vocês quiserem me deixem saber o que eu pretendo fazer Aí comenta a hashtag quero tour e por onde tu gostaria que eu começasse os tours, tá? Agora a gente vai pra casa e eu vou mostrar tudo pra vocês Oi! Então, não é olhando? Chegamos em casa e eu já vim logo mostrar pra vocês as coisas Porque se não depois eu guardo tudo e eu não mostro nada Que foi o que aconteceu com algumas coisas aí nos últimos tempos, tá? Não consegui mostrar muita coisa nas lojas pra vocês porque tava muito cheio Gente, tava muito cheio o shopping hoje, não sei o que aconteceu E também porque não dá pra mostrar, né? Então vocês sabem como é Tentei mostrar aí algumas coisinhas, mas o que interessa é que eu vou mostrar agora Bom, tem três lojas que eu compro as coisas pra casa aqui em Porto Alegre Basicamente, que eu e o Pablo gostamos muito Kamiká do Tokstok e Zara Home Ah, é Leroy Merlin, é verdade? É a Cassol também Então são cinco Mas assim, coisas de decoração mesmo As preferidas minhas, pelo menos, é Tokstok e Zara Home, tá? Que tem no Iguatemi Que é onde normalmente a gente vai Então eu vou começar aqui pela Leroy Que eu já nem ia falar Eu gosto da Leroy porque tem ferramenta Eu comprei esse cestinho aqui, ó, gente Comprei, na verdade, dois cestinhos pra gente usar na cozinha A gente tava cuidando muito coisa de decoração, falei pra vocês, né? Então a gente comprou esses dois Esse aqui, ah, eu só não vou ter preços aqui Mas eu acho que foi, tipo, 69 E esse aqui, a nossa ideia é usar pra colocar pães E essas coisas não só na cozinha Mas às vezes aqui em cima da mesa, tal E esse aqui não sei ainda pra o que que é Mas a gente, assim, tipo, sempre acha uma utilidade Vou mostrar meu rodinho de pia Daqui do rodinho Olha, gente O rodinho de pia que eu comprei é muito importante Comprei esse negocinho aqui de vaso Que a gente já tem um no banheiro de baixo Mas a gente não tem no banheiro de cima Então a gente comprou Que é aquelas escovinhas, né? Coisa, assim, bem inútil Mas pelo menos esse foi barato Acho que tava 29,90, né? 29, não é? Isso aqui é dos mais menores Vai ver Lá na Leroy também Eu vi que tinha várias prantinhas, assim A gente gosta Tá faltando verde aqui em casa Então eu comprei esse bambuzinho aqui Que eu achei muito fofo Olha, gente Muito lindo E verde é uma coisa que A gente sempre quis ter bastante Tem no projeto da nossa casa, sabe? Se tu não segue lá no Instagram ArrobaCasa.dessa Que é o Instagram da nossa casa Tem um monte de plantinha Tem um jardim de inverno Só que a gente ficou meio sem tempo E nunca mais viu nada disso Então hoje a gente resolveu Vamos usar floricultura Também que eu mostro pra vocês Mas esse é da Leroy, tá, gente? Esse aqui foi 69,90 Sei ainda onde eu vou pôr Mas talvez seja no quarto No sótão A sala vai ficar um monte já, né? A sala vai ser a nossa floresta particular Agora eu comprei um bonsai Gente, bonsai é muito bonitinho Olha que coisa mais fofa É essas plantinhas meio arvorezinhas assim Miniatura, sabe? E eu achei muito barato isso aqui na Leroy Se eu não me engano Tava R$14,90 Então fica a dica E a gente comprou esse aqui também Isso aqui é legal Se tu tem estante, sabe? Tipo como eu tenho lá no sótão Que é que deixa na tua estante Não ocupa muito espaço E dá um verdinho Que eu acho que também tava super faltando lá pra cima Comprei mais uma suculenta Porque a minha mãe matou as minhas Quando eu fui viajar no passado Mas coitada, né? Obviamente foi sem querer Eu comprei essa daqui Porque a mãe deixou ela muito exposta Ela deixou dentro do banheiro Pra gata não pegar Pra Leona não pegar O Leopoldo adora uma sacola Tá ali, né? Ele deitou dentro da sacola Olha, gente Ele deitou dentro da sacola E essa aqui foi R$10,90 Muito bonitinha E aí pra colocar essa suculentinha Eu comprei esse vaso lindo Assim, que ele é tipo de Se isso é gesso Se é cerâmica Cerâmica, diz aqui Ele é muito lindo Todo trabalhadinho Não sei se vai dar pra vocês verem, ó Mas eu amei ele Achei meio geométrico Assim, uma coisa muito legal E esse vaso aqui foi R$69,90 Eu sou louca dos cactos Eu ainda não mostrei pra vocês Mas eu tenho um canteiro de cacto aqui no pátio No pátio, o que a gente fala é quintal, tá, gente? E aí eu comprei esse aqui Que vem vários cactinhos Meus amigos Gosto muito E o legal é que, tipo Dependendo, né? Do gato O gato não vem tanto aqui Porque tem espinho Se é aquele espinho bem pequenininho A Leona vai, não tem que saber Mas esse aqui maior A Leona até come Mas esse aqui maior Ela não chega muito perto Então ela não estraga Os outros eu tive que pôr na rua Porque ela tava estragando Esse aqui, gente Foi bem baratinho Eu acho que foi R$49,90 Eu vou trocar de vaso Aí eu comprei Eu comprei pra esse cacto Esse cacto Esse vaso aqui, ó Ele foi R$49,90 Eu acho Ou R$39,90 Na Leroy também E hoje na Floricultura A gente descobriu Que ter plantas é uma coisa cara Mas a gente chega Aí agora na Tokstok Eu comprei um joguinho de banheiro Muito bonitinho, ó Veio esse aqui Que ele também é meio geométrico Meio em 3D, assim Esse aqui tá sem o preço Mas essa, a saboneteira A saboneteira foi R$42,90 E a gente comprou pro banheiro aqui de baixo Porque a gente tinha um marmorizado preto de vidro Que quebrou Então, né? Tivemos que comprar outro tudo Da mesma coisa O porta e escova foi R$42,90 Vai ficar aqui no banheiro de baixo Na Tokstok também Eu comprei essas duas canequinhas Que eu achei muito fofo Pra colocar pincel Eu amo usar caneca pra botar pincel Olha que amor, gente Essa aqui tá escrito Shine E essa aqui Wish Uma dourada e uma cobreada Que são as cores Mais metalizadas Assim que a gente tem aqui em casa A gente tem mais cobre Mas eu gosto muito de dourado também Eu achei que ia ficar muito fofo Na penteadeira Cada uma foi R$44,00 Cara Também na Tokstok Eu comprei esses passarinhos Que eu me surpreendi com o preço Porque tu achou alguma coisa Por R$21,90 na Tokstok Não é muito fácil, né amor? É verdade Eu achei Esses passarinhos de cimento aqui De concreto Que tem tudo a ver com a nossa casa A gente ama detalhezinhos de cimento A gente tem uma parede inteira Aqui na sala de cimento queimado No quarto lá No escritório do Pablo também Então Comprei esses dois aqui bem bonitinhos Acho que eles vão ficar pela sala Porque daí eles combinam Com um conjunto de velas Que a gente tem de concreto também O que vocês acham? Sala Outro lugar E agora compras da Zara Home, né? Aquela loja onde você deixa um rio O meu no caso O teu e o meu Que é tudo dividido, querido É, mais ou menos O que tu quer dizer com isso? Ué Tô dizendo que a gente não divide tudo Algumas coisas Eu vou pagar mais Outras coisas Outras coisas Eu vou pagar mais Ah, tá Mas é que tu tá dando a entender Que nesse caso sou eu, né? Não, é o contrário Contrário o que? Melhor mudar de assunto Corta Lá tinha uma promoção de toalha E a toalha é um caso sério aqui em casa Porque a gente sempre compra Mas a gente nunca tem Eu não sei o que acontece É a gente comprou essa aqui, ó Toalha de mesa grandalhona É bem grande Ela tem 1,70 por 2,25 Porque a nossa mesa é grande também E aí essa daqui fica bem O tamanho que a gente precisa Pra ficar caidinha pros lados Mostra ali de perto da estampa pra ela No caso da Zara Home O que também é um mistério É que as coisas em promoção Continuam sendo caras É verdade Essa daqui foi 219 300 Que fofo Chorando Tava 329, amor Tá bom 219 é o preço de um lançamento do PS4 Who cares? Ah, isso aqui é muito legal Eu sei que não parece Mostrando assim, mas é legal E são botões Não, mentira Essas foram pra ter os caracos É Aí bota um barulhinho assim Que barulhinho é esse? É uma baleia? Não Caralho Eu comprei isso aqui pra uma penteadeira Muito especial Que vocês vão ver em breve Vou fazer um suspensezinho Porque eu quero mostrar Já quando estiver mais encaminhado Tá? Mas eu comprei puxadores Pra penteadeira Douradinho Cada um foi R$29,90 Vem com dois E eu achei bem bonitinho assim Porque daí foge daquele Puxador tradicional De penteadeira Sabe? Que é uma florzinha Uma coisa mais, né? Diferentosa Eu sempre quis isso aqui Quê? Gente, eu comprei isso aqui Ainda não sei bem pra quê Mas eu sempre quis Isso eu posso te dizer Eu acho que ele foi R$169 Até que o preço A gente pode colocar a filha ali dentro Que arranhava também Não, se isso aqui ficar vazio A Leona vai viver aqui dentro Isso é fato Inclusive tem que cuidar Pra não arranhar É verdade Tá? Perguntam muito como que a gente faz Pros gatos não arranhar a casa Mas é basicamente distribuindo Arranhadores por todos os cantos Ali atrás de mim tem um grandão Que eles brincam muito Aí logo ali já tem outro No segundo andar já tem outro Tem por toda a casa Que aí, né? Eles se incentivam a arranhar o lugar certo Mas outra coisa que dá certo É sprayar aqueles sprayzinhos Que meio que repelem o gato Assim, sabe? Com cheirinho que eles não gostam Enfim, voltando ao assunto, né? Eu quero Eu queria muito isso daqui Eu quero um maior ainda Pra colocar umas mantinhas Colocar almofada Quando a gente não tá usando no sofá Mas esse aqui eu acho Que vai entrar o nosso cacto lindo Que eu comprei hoje Eu já mostro pra vocês O que vocês acham? Fica fofo, né? O cacto aqui dentro Não Aí comprei uma coisinha Pro Natal Mas que eu achei legal Porque não necessariamente Eu vou usar só no Natal Porque é um cervo E um cervo Tem tudo a ver com a vibe Meio escandinava Ainda não sacava, né? Comprei esses cabezinhos Agora na Kamikaze, tá, gente? Porque eu achei que tava Um preço ok R$19,90 Já vi na Zara Tipo, por muito mais Aí eu comprei Pra colocar numa ararinha Que a gente vai ter aí Futuramente lá no sótão No mesmo que sótão E lá vai ser um dos cenários De gravação Eu achei que ia ficar mais bonitinho Pra foto e vídeo Assim, sabe? Lá na Kamikaze Também comprei Essa tábua aqui Que na verdade Eu achei que era uma tábua Mas é uma bandeja de mármore Com um bambuzinho Na volta, ó Tem os portezinhos aqui, né? Pra ela Achei ela muito linda E como a gente tem muita coisa De madeira e de mármore Achei que super ia combinar Pra quando for servir Alguma coisa na mesa Pra fazer um churrasco Pra fazer... Tudo faz o que tu quer, né? Que a bandeja tem E a bandejinha Esqueci de falar Fora R$59,90 O que eu posso te mostrar Aqui no sofá É isso que tem muita coisa Que já tá no lugar E tem coisa que é grande Então vou te mostrar Tipo, em vlog Outra coisa Que a gente comprou hoje Foi um tapete Que inicialmente Não é pra ficar aqui Tá? No sótão Porque aqui a gente tem Uma área de circulação Muito grande, né? E ele é muito bonitinho Assim, ó Tá meio escuro aqui, né, gente? Peraí Então Seu Leopoldo Senhor, aproveita Porque esse tapete Não é seu, ok? Olha que lindo, gente Ele é grandão Ele tem 3 por 2,5 E ele vai ficar No nosso quarto Só que a gente queria Colocar aqui pra ver O tamanho e tal De vez em quando Eu vou usar ele aqui também Tipo, pra gravar Pra tirar umas fotos Eu não quero deixar ele aqui Dia a dia Porque como eu falei Aqui circula muita gente A gente trabalha Todo mundo aqui, né? Esse tapete aqui Até que não foi dos mais caros, né? A gente já viu mais caros Esse aqui a gente pagou R$1.600, né amor? Acho Foi por aí Aqui teve um descontinho Mas foi por aí Mas ele é muito fofinho, gente Eu queria que vocês Olha Sentissem, ó Mas é aquilo A gente deixou pra comprar por último Justamente com uma casa cara Mas vai valer a pena Porque acho que faz toda a diferença No ambiente Agora eu vou mostrar pra vocês O que eu comprei Aqui pra cima mesmo Pronto, gente Agora eu tô no lugar Esse é o tapete Que eu comprei aqui pra cima Ó Gente, muito fofinho também Ai, muito gostoso O Leopoldo já tá amando Obviamente Isso não é, filho? Filho! E ó, ele fica bem na frente Do sofá Esse aqui e o outro A gente comprou Na Balbueno Tapetes, tá? Aqui de Porto Alegre Pra quem quiser saber E também comprei esse quadro Maravilhoso Na Tokstok Ele foi 200 e pouquinho Quadro e tapete São coisas muito caras Não dá pra entender Porque me explica a lógica De uma coisa que vai ficar no chão Se é tão cara E uma coisa que vai ficar pendurada na parede Ninguém vai interagir com ela Aqui a gente vai fazer uma parede Com quadros Mas poucos quadros Vai ter esse aqui Aqui eu quero botar Ou dois quadrados menores Ou um quadrado e um LED E aqui um compridinho Pra ficar no centro do sofá Que é onde eu gravo Gente, também comprei isso aqui Que a gente queria um tempão Um cesto, né? Que tu pode usar pra várias coisas Nós vamos usar pra roupa suja Ai, tô muito belgada Tô fazendo assim mesmo Pra mostrar melhor pra vocês Ele tava desmontado Eu pedi pro Pablo montar Mas amei Esse aqui a gente comprou Na Leroy Merlin O preço só que eu não lembro, gente Mas esses cestos Normalmente eles são 129 Por aí E outra coisa que eu queria Há muito tempo Pra organizar melhor Lá as bolsas No closet Era essas caixinhas baús aqui Essa daqui foi da Zara Home também E ela foi 119 E a menor que tá dentro 99 Outra coisa que eu vi lá na Zara E me apaixonei Foi esse espelho, ó Eu não tô conseguindo tirar Todo o plástico Vou ter que cortar Mas ele tem esses pezinhos E ele é enorme, ó Em comparação A minha mão aqui Eu ainda não sei Se ele vai ficar no banheiro Porque eu me maquio Às vezes no banheiro Que é do lado do quarto, né? Ou se no closet Mas ele é lindo demais, gente É bem grandão Ele não é duplo, ó E ele foi 219 Da Zara Home também E pra finalizar Temos aqui Meu cacto Foi isso que a gente comprou Lá na floricultura Que eu levei vocês E esse bambuzinho aqui também, ó Muito fofo Esse aqui provavelmente Vai ficar aqui na sala E o bambu também Só não sabemos aonde ainda Vou trocar o vaso Que era um vaso Ou branquinho Ou preto e branco Ou cinza de concreto Veremos Depende de onde ele vai ficar também, né? Pronto, gente Mostrei pra vocês tudo O que a gente comprou Lembrando que a gente só comprou isso tudo Porque a gente tava há muito tempo sem comprar nada E faltando várias coisas aqui em casa Inclusive coisas de decoração Porque quem faz a reforma Sabe que gasta muito, né? Então depois da reforma A gente quer dar uma Uma respirada E foi o que a gente fez Mas uma hora ou outra A gente tinha que comprar Coisinhas de decoração Porque eu quero muito ver Minha casinha pronta Quero muito também ver Se eu começo a mostrar mais Da casa pra vocês Tanto no stories No Instagram da casa Quanto em vídeos de tour Se vocês quiserem Então é isso, né? Tô bem feliz Espero que vocês tenham gostado Desse formato de vídeo Meio vídeo normal Meio vlog Me contem aqui embaixo Se vocês acham legal Eu faço mais, tá bom? Por hoje é isso então Mas eu te vejo aqui amanhã No nosso Duda Todo Dia Ruma um milhão e duzentos Em novembro Um beijo Do tamanho do Rio Grande E até lá Tchau, tchau